E aí, galeras! Beleza? Vamos começar agora o programa Game Over Atacado Games, trazendo muitos dicas de informação pra vocês. E eu quero dar um parabéns pra alguém que tá fazendo um ano de idade. Quem? Atacado Collection, cara. Atacado Collection, você pode entrar no atacadocollections.com, que é a maior importadora de funcos e colecionáveis da América Latina. Eles tão fazendo um ano, então parabéns. Tem todo um prédio inteiro lá no Paraguai, Cidade Leste, que vende funcos de todos os tipos e também colecionáveis de todos os tipos. E agora teve, esse final de semana, o aniversário do Atacado Collection e é a Fernanda que vai mostrar pra gente um pedacinho de como foi o aniversário. Com você, Fernanda! E aí, galera! Beleza? Eu tô aqui hoje com o nosso aniversário de um ano da Atacado Collection. Deve ter sido uma festança mesmo, maior música de balada. E é isso aí. Durante o programa a gente vai mostrar algumas coisas que aconteceram. Nesse aniversário teve competição de cosplays, você vai ver uns cosplays bem legais. Também rolê tem mais umas coisas. Então, agora o Estressauro vai contar pra gente o que vai rolar no programa de hoje. Vai ter o novo Gran Turismo, jogo de God of War sem o Kratos, o Arthur cozinhando tudo errado no Cooking Simulator, aqueles desenhos de Magic horríveis e a cobertura do aniversário de um ano da Atacado Collection. Tenta adivinhar o que a Nintendo fez com uma empresa que colocou nas ruas de Tóquio vários Karts com personagens, com fantasias de personagens da Nintendo como se fosse um Mario Kart. O que será que a Nintendo fez com sua empresa? Dá uma olhada. Não sei se você lembra, mas em 2017 a gente mostrou pra vocês que em Tóquio tava virando uma atração turística o pessoal alugar alguns carros da empresa Maricar, que não tem nada a ver com o Mario Kart da Nintendo, era uma empresa que criou o nome de Maricar, e dava essa opção turística de você andar de kart pelas ruas de Tóquio lá no Japão com os uniformes vestidos ali como se fossem personagens da Nintendo. Então tinha os karts simulando o jogo tão conhecido de corrida Mario Kart. Beleza, o problema é que Maricar é um nome muito parecido com Mario Kart. E vocês sabem que a Nintendo não gosta muito que fãs ou que outras empresas usem seu nome e seus personagens nem em jogos, nem em coisa nenhuma. Inclusive, essa empresa Maricar tava usando as logomarcas da Nintendo junto ao seu material publicitário e também telas de jogos da Nintendo. Tudo isso pra levar as pessoas pra rua e fazer uma referência direta ao Mario Kart. Tá, é lógico que a Nintendo processou essa empresa e em 2017 a empresa foi condenada a pagar 40 milhões de ienes pra Nintendo. A empresa recorreu e hoje, agora, em 2019, essa empresa foi condenada a pagar 50 milhões de ienes. Isso dá mais ou menos 2 milhões de reais. Bom, então agora a Maricar vai ter que pagar esse dinheiro. Inclusive, vai ter que parar de usar qualquer uniforme que faça referência a qualquer jogo da Nintendo. Vai ter que parar de usar a logomarca da Nintendo. Vai ter que mudar o nome Maricar e não pode mais usar. E eles podem sim continuar com esse serviço de colocar os karts na rua, nas ruas de Tóquio. Mas não podem falar mais pros turistas que eles estão brincando de Mario Kart. Você já ouviu falar do jogo Ancestors? É do criador de Assassin's Creed. É o Patrice Deslete, que agora tá numa nova desenvolvedora, que é a Panache Digital Games. E ele disse que o Ancestors é um jogo triplo I. O que é isso? A gente tá acostumado a escutar a expressão jogo triplo A, que é quando o jogo tem uma produção gigantesca, tem centenas de pessoas no seu desenvolvimento. É um jogo grande, com um investimento milionário e espera também atingir milhões de pessoas. Só que ele disse que o jogo tá sendo construído por 35 pessoas lá na Panache Digital. Então, é uma equipe mais reduzida, mas ele disse que o jogo vai estar com uma excelência muito grande dentro do cenário indie. E nesse jogo, pra quem nunca ouviu falar, ele vai ser lançado ainda em 2019 e você controla uma raça de macacos de 10 a 2 milhões de anos atrás. Então, você vai ter que fazer toda a sua comunidade, vai tentar sobreviver. É um jogo de sobrevivência que você tem que tomar água, comer, dormir, conseguir abater as suas presas, fugir dos predadores e construir a sua tribo, pra você ficar mais forte e conseguir vencer os desafios da África naquela época. Hoje, quando a gente fala em Flight Simulator, o que vem na cabeça de algumas pessoas é nossa, melhor jogo de avião do planeta, porque é um jogo totalmente focado em simulação. É um jogo real. Se você quer voar nesse jogo, você tem que apertar os mesmos botões de um painel de um avião de verdade naquele modelo. Beleza. Agora, outras pessoas acham isso terrível, porque eu mesmo, quando tentei jogar, não consegui nem sair do lugar, não consegui nem ir pra frente. Se você não tiver um manual, além de como funciona o avião. Beleza. Agora, a Microsoft mostrou, na E3 de 2019, o novo jogo Flight Simulator, que é esse que você está vendo aí. E ele está sendo focado na simulação, lógico, e também no PC com a plataforma principal. Então, eles mostraram alguns aspectos que você vai poder jogar também nos consoles? Sim, porque a Microsoft quer que todo mundo consiga voar. Mesmo tirando um pouco do foco da simulação, o que eu entendi aqui é que você vai poder ter um modo um pouco mais arcade, pra que ninguém fique de fora e se sentindo excluído desse jogo de avião, mas o jogo está sendo criado mesmo na parte de simulação e para os caras de PC. Então, você pode colocar qualquer periférico que você tiver. Você pode jogar com o mouse, pode jogar com o teclado, pode jogar com o volante, com o pedal, com aqueles adaptadores profissionais, também de Flight Simulator. Pode usar o Manche que você quiser. Outro fator que eles deixaram bem claro é o suporte à criação de conteúdos pela comunidade. É lógico que eles fariam isso, porque hoje, no Flight Simulator, o pessoal, todas as aeronaves que são criadas têm a sua versão não oficial no Flight Simulator, que funciona como se fosse aquela aeronave de verdade. Tem pistas de aeroportos pequenos em todo o mundo, que foi criado também pelos fãs. Então, hoje o jogo é gigantesco e tem ainda o suporte aos jogadores por causa dos fãs. E a Microsoft falou que não vai perder isso e vai continuar dando suporte a todos esses fãs que fazem criação de conteúdo. Esse jogo não tem data de lançamento específica ainda. Deve chegar em 2020 para PC e Xbox One. Olha lá, mais um jogo em pixel art em 16 bits para a gente matar a saudade da época do Super Nintendo e do Mega Drive. Esse aqui é o Siberian, um jogo que foi financiado no Kickstarter. Ele conseguiu o seu financiamento e agora chega para a Playstation 4, Xbox One, Nintendo Switch, PC, Playstation Vita. É, Playstation Vita. Bom, do que se trata desse jogo? Você é um bárbaro que conseguiu conquistar a Espada das Eras, uma grande relíquia, um grande artefato que você tem um poder muito grande e você atingir esse poder fez com que uma distorção no tempo levasse você a um universo cyberpunk. É, tá vendo? Tudo meio rosa, tudo meio pichado, tudo meio tecnológico. Então, você vai ter que enfrentar coisas que você nunca viu na vida, como um bárbaro, vários raios lasers, umas criaturas diferentes e tem até um confronto com um exterminador do futuro, cara. Então, achou interessante essa aventura biranap, é só procurar por Siberia nos consoles e PC. A internet ficou chocada quando o presidente da CD Projekt Red, a produtora lá de Cyberpunk 2077, também The Witcher, o Adam Kinski, ele falou numa conferência lá da CD Projekt Red de que eles estariam trabalhando em três jogos com a temática cyberpunk. A primeira informação que tivemos é que ele falou que tinham cinco equipes da CD Projekt Red trabalhando, cinco equipes diferentes. Duas estavam fazendo outros jogos e três estavam focadas em três jogos no estilo cyberpunk. E aí todo mundo falou assim, cara, o que será isso? Será que eles estão fazendo um jogo de cartas do cyberpunk? Será que tem algum jogo mobile? Algum jogo, estão fazendo a continuação já do cyberpunk, um DLC, o que será isso? Daí logo depois, um dia depois, a CD Projekt Red já se retratou e disse que houve um erro de tradução. É, traduzir errado do polonês para o inglês, para o japonês, para o brasileiro e acabou o pessoal tudo se confundindo. E na verdade, ele disse sim que tem cinco estúdios, um está trabalhando com o Gwent, o outro está trabalhando com o jogo mobile que não podem anunciar ainda, não sabe se é sobre cyberpunk, o estilo, ou se vai ser sobre outra coisa totalmente nova, eles não anunciaram, e falaram que as outras três equipes estão trabalhando somente no cyberpunk de 2077, que eles estão dando total ênfase para esse jogo que vai ser lançado no dia 16 de abril de 2020, então não tem três jogos do cyberpunk, e sim três equipes trabalhando somente em cyberpunk de 2077. Fala pra mim qual que é esse jogo misterioso, qual é esse jogo de algum lugar? Já jogou? É um jogo de luta, será que é o Mortal Kombat? Qual é o Mortal Kombat? É o Mortal Kombat Armageddon, cara, vamos ver quem foi o primeiro a acertar aqui, ó, o Silver94 falou Mortal Kombat Armageddon, aê, parabéns Silver, você é o cara que mande de videogame, e ó, dá uma olhada aí, esse jogo, se você souber qual que é esse jogo que está aparecendo agora na tela, corre lá para o resumão do Game Over, e responde antes de todo mundo para a gente mostrar aqui que você manja muito de videogame. Um abraço para as galeras que sempre pedem música e hoje eu peguei uma música bem clássica, né? O Cristian Moraes Silva falou, coloca a música do Super Mario World, tá aí então, no fundo, música do Super Mario World abrilhantando o nosso programa. Nossa, é a música mais clichê do planeta. O Eduardo Nunes falou assim, Arthur, duas perguntas, Arthur, o que você achou da E3 em geral? Foi boa? Cara, mais ou menos, eu senti que a E3 está perdendo um pouco de força. Os melhores anúncios que eu vi foram o novo Zelda, a continuação do Breath of the Wild, o Final Fantasy VII mostraram bastante coisa, Cyberpunk 2077 mostraram mais um pouco de gameplay, e também o Death Stranding mostraram mais conteúdos. E qual que é a outra pergunta? Estressar, por que o Mario perdeu o processo para o Sonic? Lá vem piada ruim. Porque a justiça é cega. O Alberto Fernandes falou assim, fala Arthur, beleza, beleza, você joga Magic The Gathering? Sim, cara, joga bastante. E o Magic Arena, porque quem não joga Magic ainda, procura lá, Magic Arena de graça, não tem desvantagem, e agora está com a coleção nova de Magic 2020. O Adriano Ferreira Silva falou assim, Arthur, meu noxidil não está dando certo, faz igual o youtuber Damiani que fez implante de barba, você poderia conseguir uma permuta? Olha lá, o resultado ficou incrível. Não, cara, não vou fazer implante de barba, não, está louco. O noxidil está indo de vento em pouco, bem devagarzinho. O Matheus Bueno falou estressado, você já beijou alguma dinossauro? É, que pergunta boba, claro que sim. O Simon falou, Arthur, não esquece de divulgar o canal do Game Over no Telegram, bem lembrado, meu amigo Simon. E inclusive, nesses dias aí que deu problema no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no... Deu problema em tudo que está em lugar, o Telegram não deu problema, olha que maravilha para você baixar o Telegram e começar a usar agora com todo mundo. E o nosso grupo, não, o nosso grupo não, o nosso grupo do Game Over já está com quase 3 mil pessoas, mas a gente fez um canal também lá no Telegram, só para procurar Game Over Canal, que tem todos os vídeos que a gente coloca e também os jogos gratuitos a gente coloca lá no canal do Game Over no Telegram. O Gustavo Salles falou, cara, eu sou seu fã, fã do seu irmão e também do nosso querido mascote Estressauro. Que mau gosto do caramba! O Lecon falou, Estressauro, manda um salve para Okinawa, no Japão. Eu quero que você se exploda! Que isso, Estressauro, que brabão! O Skull & Rose falou, se é proibido entrar sem camisa nas lojas, quem comprou a primeira camisa da história? Cara, ótima pergunta, hein? O Johnny Satoshi perguntou se, em que episódio que eu estou do One Punch Man em segunda temporada, eu estou no, vou assistir o 6 agora, agora estou assistindo, tá legal. inclusive anunciaram o jogo do One Punch Man, né? Cara, que massa, ó, umas imagens do jogo aí, se eu lembrar de colocar, massa, eu vou jogar esse negócio também, o lutador desconhecido. O Christian Moraes Silva falou assim, Arthur, beleza, beleza, parabéns pelo ótimo conteúdo, manda um abraço para meus manos narigão, Bomberman, Topeira e Duende Verde e Esmigo. Cara, você está mal de amigo, hein? O Kratos, God of War, falou assim, fala para o estressado ficar menos nervoso, que ele anda muito estressado. Vai cuidar da sua vida! O Thiago, não sei o que, falou assim, Arthur, manda um salve para o meu amigo caloteiro chamado Monstrão Rosa, ele tem esse apelido porque ele fez um desafio de pintar o cabelo de rosa e não cumpriu. Monstrão Rosa mandou mausaço! O Dubi Games falou assim, Arthur, beleza, eu não entendo por que o pessoal não curtiu o Battle Toads na E3. Desenhar da Mão fez sucesso, Street of Raid 4 também. Cara, na verdade, o que foi mostrado no Battle Toads na E3? Primeiro, no ano passado mostraram um teaser, então a gente achou que ia vir uma coisa bem produzida. De repente, soltaram um jogo que parecia que era de flash, meio travado, meio que mal feito. Cara, foi bem abaixo das expectativas. O Diego falou, estressado, você pensa em casar e ser mais calmo? Desde quando o casamento deixa as pessoas mais calmas? O Gui Castro perguntou qual que é o meu jogo preferido até hoje. Cara, Age of Empires 2, eu estou muito feliz que no final do ano lança a versão remasterizada, a versão definitiva e vou comprar e vou jogar com todos os meus amigos mais uma vez. Vamos fazer uma live de 12 horas de Age of Empires 2 Definitive Edition. O Astro Bolofoldo falou, Arthur, raciocina comigo. Tá, vamos lá. Um queijo suíço tem muitos buracos e quanto mais queijo, mais buracos. Então, quanto mais buracos, menos queijo. Então, quer dizer que quanto mais queijo, menos queijo? Acho que sim. O Marcos Roberto tem uma outra visão do jogo dos Vingadores, foi mostrado na E3, uma visão um pouco mais otimista. Ele falou o seguinte, colocar o rosto dos atores do cinema nos personagens do game sairia muito caro para a produtora. O fato do game possuir uma história original é a melhor coisa que podia acontecer, porque sabemos bem que a adaptação de cinema para games nunca dá certo. Então, com uma história original, a desenvolvedora tem total liberdade para criar. Um bom exemplo é o recente Marvel Spider-Man, que também possui uma história original e, na opinião dele, ficou muito bom o enredo. E, para ter um enredo legal envolvente, é mais interessante que a campanha principal seja jogada offline e ficaria legal um modo multiplayer à parte, com vários modos de jogo. Legal, eu penso totalmente ao contrário, mas valeu a opinião. O Ian Lucas falou qual que é a boa de hoje. A boa é bloquear inscrito chato que faz pergunta ruim. O MK0S falou assim, Arthur, o estressauro é um dinossauro ou apenas um lagarto pequeno que fala grosso? E no aniversário de um ano da Atacado Collections, a maior loja da América Latina e maior importadora também de colecionáveis, eles fizeram uma competição de cosplay. Vamos dar uma olhada como é que foi essa competição. E uma das festividades do aniversário de um ano da Atacado Collections foi o campeonato de cosplay. E em segundo lugar ficou o Skull Kid. Olha só, de Majora's Mask. Ficou muito parecido com o personagem de videogame que a gente conhece do Nintendo 64. Então, parabéns aí para o segundo lugar. E em primeiro lugar ficou quem? O Buzz Lightyear é de Toy Story e ele não chegou sozinho. Chegou ele e o Garfinho. Ele disse ainda que o Garfinho é o novo integrante dessa turma e ele sim ajudou a conquistar o pódio nesse evento de cosplay. E agora vamos ver o que está se falando sobre o novo Gran Turismo. Você jogou o Gran Turismo? Jogou há muito tempo atrás? Acha que devia voltar algumas coisitinhas antes que a galera já tinha esquecido? Então, vai ter tudo isso que os fãs estão pedindo do novo Gran Turismo. A Polifone Digital que é desenvolvedora de Gran Turismo de toda a série Gran Turismo está desenvolvendo já o seu próximo jogo do Gran Turismo. Não se sabe se é o Gran Turismo Sport 2 ou se vai ser o Gran Turismo 7 mas o Kazunori Yamauchi que é responsável pela série ele falou que vão acontecer algumas mudanças importantes na série. Ele disse que atualmente a série é moderna no sentido de que você joga online tem todo um suporte online mas os fãs fizeram com que ele voltasse a jogar os Gran Turismos antigos. Ele disse que tinha esquecido o quanto era contagiante também essa parte do single player quando não existia online quando os jogadores ficavam buscando o menor tempo a cada momento e conseguiam tirar lá frações de segundo de cada volta da sua pista. Então o Kazunori Yamauchi disse que o próximo Gran Turismo seja ele qual for vai ter elementos que remetem ao passado ao presente e também ao futuro da franquia agradando tanto os jogadores novos quanto aqueles que jogavam desde o Gran Turismo 1. O jogo Celeste é um dos mais importantes independentes de 2017 no quesito plataforma e o seu criador que é o Matt Thorson ele fez muitos mapas para o Mario Maker 1 lá do Nintendo Switch e ele colocou toda a sua criatividade e sua experiência em criação de jogo de plataforma lá. Agora no Super Mario Maker 2 ele começou também a fazer alguns cenários para esse jogo de plataforma da Nintendo e dá para ver o diferencial, cara. São fases muito criativas e essa aí principalmente acho que foi a primeira que ele criou aí no Super Mario Maker 2 que você vê que você não pode ficar parado você tem que fazer tudo e tem apenas uma chance para passar de fase porque as bombas gigantes lá estão indo atrás de você o tempo todo e você precisa delas para passar de fase então com certeza esse vai ser um criador muito procurado procure aí Matt Thorson você que curte Super Mario Maker 2 vai ter umas boas fases criadas por ele. Desde 2013 a Capcom já trabalha junto com as forças policiais japonesas para fazer algumas campanhas de conscientização e prevenção de crimes mas dessa vez eles vão usar agora em 2019 uma campanha usando os personagens de Street Fighter eles vão entregar esses panfletos aí vão ser mais de 3 mil panfletos entregues lá pela rua de Osaka e também mil posters desse mesmo formato que vão ser colados aí em um monte de lugar. Essa campanha é para recrutar agentes para trabalharem lá na polícia de Osaka na questão de investigação de cybercrime de acordo lá com a polícia de Osaka eles estão escolhendo Street Fighter de acordo com a popularidade desse jogo e também dos esportes nessa faixa etária e eles querem também que a população saiba que existem investigadores especializados em questão de cybercrime que é um estilo de crime que está crescendo muito nos últimos anos no Japão. Hoje muita gente está cansado de viver na cidade e gostaria sim tanto de morar quanto trabalhar no campo a gente tem certeza disso porque mais de 2 milhões de jogadores no seu tempo livre ficam trabalhando no Farming Simulator é esse jogo da Focus Home Interactive que declarou o seu maior ano fiscal da história do planeta eles conseguiram 1 milhão de vendas lá do seu jogo Vampir e também 2 milhões de vendas no Farming Simulator 2019 inclusive já anunciaram que vai ter uma liga de esportes de simulação de agricultura cara imagina o que você faz na vida eu sou um jogador de esportes eu sou do jogo Farming Simulator é o cara mais agricultor tecnológico do planeta meio bizarro né mas vai acontecer com esse dinheiro todo que a Focus Home Interactive arrecadou nesse último ano eles disseram que vão criar um jogo muito ambicioso e novo que eles não anunciaram ainda jogos gratuitos são um perigo porque eles são os jogos que mais arrecadam dinheiro no planeta e eles são gratuitos então tem alguma coisa errada bom tem alguns indivíduos como um cara que gastou 2.600 dólares em um dia jogando Candy Crush é não foi divulgado quem que é esse cara mas ele gastou lá com barras de ouro 2.600 dólares cara dá mais ou menos 10 mil reais em um dia no jogo que era pra ser gratuito por que ele não comprou um jogo no estilo Candy Crush e pronto é porque é um jogo muito viciante né a King que é produtora do jogo ela soltou alguns números bem interessantes são 270 milhões de jogadores que jogam diariamente só que eles disseram que apenas 2 ou 3 por dia reclamam do Candy Crush por estarem viciados ou por estarem com problemas em relação ao pagamento e os gastos demais que eles colocaram no jogo e tal ó outros números cerca de 9.2 milhões jogadores jogadores passam 3 horas por dia no Candy Crush e mais ou menos 400 mil jogadores passam mais de 6 horas por dia bom a King se defende dizendo que tempo excessivo é muito complicado de você mensurar eles falaram que tem muitos jogadores de 60 70 80 anos que jogam Candy Crush e eles querem que as pessoas joguem muito mais porque algumas pessoas tem um imenso prazer em jogar Candy Crush eles também mandam uma notificação pros jogadores que gastaram mais de 250 dólares pra ficar ali sabendo que eles estão botando dinheiro no jogo só que eles disseram que as pessoas ficam chateadas com esse aviso porque elas querem simplesmente gastar o dinheiro porque elas tem e pronto só que a King a produtora do jogo disse que vai rever as suas ações pra entrar nas regras de conduta indicadas pela Organização Mundial da Saúde que está preocupada com vício em jogos digitais pra galera que gosta do Spider-Man não tem medo de altura e tem também seus óculos de realidade virtual tanto pra computador quanto pra Playstation 4 se você se enquadra nesse público alvo tem um jogo pra você um jogo gratuito que é o Spider-Man For From Home VR que ele está disponível lá pro Playstation 4 e PC gratuitamente no PC lá pela Steam ou ali na PS Store que é um jogo de mais ou menos uns 10 minutos que você pode se sentir o Homem-Aranha com seus dispositivos de realidade virtual então você passeia pelos cenários consegue colocar suas teias aí nas paredes e nas coisas que você encontra pela cidade e também enfrenta vilões jogando teias pra puxar eles ou atirar neles mesmo e não dá nem pra gente reclamar desses gráficos por não ser um gráfico de nova geração não ser um gráfico totalmente de acordo com as expectativas de quem tem Playstation 4 mas é um jogo gratuito né então dá pra gente testar e ele foi desenvolvido pela Create VR o que? a gente vai passar o programa de hoje sem falar de nenhum Battle Royale jamais vamos falar do Flap Royal que jogo que é esse cara? você lembra lá de 2013 quando explodiu o Flap Bird aquele joguinho que tinha passarinho você ficava clicando na tela pra ele ficar indo pra cima e tentava passar pelos canos beleza esse jogo ele foi retirado na época lá foi um vietnamita que fez ele ganhou 40 mil dólares logo no início depois parou voltou enfim o que a gente vai falar agora é do Flap Bird quer dizer do Flap Royal que é um jogo no estilo Battle Royale que prova que esse estilo dá pra ser aplicado em vários jogos e esse aqui é bem semelhante ao que um fã fez lá com o Mario Battle Royale lembra? então é assim você e mais 99 jogadores começam ao mesmo tempo nesse jogo e você tem que ir lá tentar chegar o mais pra frente possível sem encostar nos canos e sem morrer e você vê ao mesmo tempo os outros passarinhos que são jogadores de verdade caindo à medida que o tempo vai passando aí você fala nossa mas como que tem os caras mais pra frente mais pra trás que eu será que a conexão deles é melhor será que não na verdade o jogo só fez desse jeito não deixou todo mundo parado na tela pra não ficar feio né porque senão ia ficar só os carinhas em cima de você porque nesse jogo você não consegue aumentar a sua velocidade mas dessa forma você consegue perceber se os carinhas estão indo bem ou mal e se você ficar mais pra frente que todo mundo você ganha se você conseguir chegar numa distância maior do que os outros 99 jogadores você é o vencedor não tem que chegar no fim do jogo porque eu acho que esse jogo nem tem fim então ficou interessado só procurar só procurar pra Android OS o Flap Royal e a gente sempre faz desafios no nosso Telegram e olha só o desafio dessa vez foi desenhar personagens de Dragon Ball Z esse aqui foi o Edu CSK que fez esse desenho bem legal com o Frieza o Majin Bu o Cell o Juan Silva fez o vilão com o que é acho que é o Rito né o Jorge que sempre faz os desenhos digitais aqui fez o Kid Bu ficou bem legal o Matheus Amaral colocou aqui o cara mais fora do planeta depois o Goku o Alexandre Bardock fez o Vegeta o Hayan Alckmin fez o Vegeta também muito legal o Eric Silva de 16 anos fez um desenho muito bonito cara que é o Goku Blue ou White Black fez também o Goku ali com uma jaqueta ficou bem legal o Jackson Santana fez o Goku Black o Igor fez o Bills bem patola nosso amigo Eric Draven mostrou até o processo que ele fez essa arte digital muito bom o Goku correndo ali o Cassiano Santos de 15 anos fez o Goku Black e o Mufid fez o Goku Pequenininho aí sim então você pode sempre participar dos nossos desafios lá no nosso Telegram e no nosso Facebook tem postagem boa tem sim senhor olha só The Witcher Netflix é foi programado pro começo de 2020 e vai ter 8 episódios no Netflix ó não parece o Legolas olha lá os atores que é o mesmo cara que faz o o Super Homem né vamos ver o que mais tem muita coisa boa aqui no nosso Facebook um crossover de Stranger Things 3 e Fortnite colocou entradas pro mundo invertido no jogo mas na verdade quando você entra nesses lugares aqui ele só teletransporta pro outro pedaço do mapa massa aqui tem informação olha lá o visual do novo filme do Pokémon que vai sair no Japão agora em em agosto agora de 2019 é um remake do filme de 1998 que mostra o Brock a Misty então você pode ver lá no nosso facebook.com barra tv game over tá bonito o visual hein olha só dá pra ver até o pelinho do Pikachu vai ter um jogo daquele esquilo lá de da era do gelo pra Nintendo Switch Xbox One PC e Playstation 4 ainda em 2019 e é isso então facebook.com barra tv game over tem aqui ó inclusive os stories do nosso Facebook cara quase quase tivemos um God of War sem o Kratos não é possível dá uma olhada nessa história o Corey Balrog que é conhecido na indústria dos videogames por ser diretor de God of War ele disse que quase que o último jogo de God of War não teve o Kratos cara porque muitos caras lá da Sony disseram que God of War não é Kratos God of War é sim todo esse evento de mitologia grega e não precisaria desse personagem principal em mais um jogo do estúdio na verdade o Corey Balrog disse que o Kratos foi colocado no jogo inicialmente no primeiro God of War como um anti-herói num período que não tinham tantos anti-heróis assim e ele não era pra ser carismático não era pra ser legal e não era pro público gostar tanto desse herói coisa que aconteceu com o passar do tempo outra coisa é que o último jogo que teve Kratos e seu filho Waitrose não queriam colocar também o filho desse nosso grande herói no jogo primeiro porque é muito complicado você colocar mais um personagem em game um personagem jogável e que o Corey Balrog tinha até um plano B que era uma versão do novo God of War sem o Waitrose caso não desse a grana que eles tinham pro orçamento desse jogo uma coisa que ele disse que foi muito importante pro God of War ser produzido do jeito que foi é o fato dele o Corey Balrog ter um filho durante o período que ele saiu ali da Sony então esse esquema de ter um filho resultou muito nesse conflito e nessa parceria que é você ter o Kratos junto com o filho onde ele tem que ensinar várias coisas ali pro Waitrose essa história do Kratos ter um filho recebeu muita resistência por parte lá do estúdio da Sony de Santa Mônica e uma coisa que ajudou o Corey Balrog a convencer os produtores lá do seu estúdio é justamente o jogo The Last of Us que mostra perfeitamente como funciona essa parceria de um personagem principal com outro personagem jogável que acompanha ele em todo momento da narrativa resumindo a gente sabe que o último God of War foi totalmente um sucesso de venda trouxe uma jogabilidade diferente e mesmo assim conseguiu agradar os fãs ganhou muitos prêmios e o Corey Balrog disse que tudo isso só aconteceu porque ele teve um filho em todo esse período que mudou muito a sua cabeça no sentido de como seria o novo God of War com agora duas pessoas a galera que gosta de board games deve conhecer o Catan um board game bem legal que você tem que gerenciar seus recursos tem que ser bem estratégico pra pensar aonde você vai construir as suas cidades aonde você vai evoluir as suas aldeias e colocar as estradas é um jogo muito legal que dá pra você jogar aí até com seis ou oito jogadores beleza e esse jogo chega agora pra realidade virtual porque se você for pensar um jogo de board game não tem tantos atrativos quando é passado pros consoles porque é divertido você jogar ali com seus amigos um do lado do outro comendo chips e tudo mais só que agora eles fizeram essa ideia de colocar ele em realidade virtual que deixa muito mais interativo porque você mexe a mão você mexe a cabeça e os seus adversários também ali com cara de cachorro com cara de gato cada um pode escolher as máscaras e as luvas e consegue deixar o jogo ali mais interativo não sei se tem a parte de falar também não sei mas fica muito mais legal assim com seus manípulos de realidade virtual e com óculos de realidade virtual então esse jogo já está lançado disponível para Playstation VR olha que bonito esse jogo brasileiro chamado Arida ele é desenvolvido por um estúdio baiano chamado Aoka Game Lab e ele ganhou um edital do governo para desenvolver esse jogo chamado Arida que conta a história de Cícera uma garotinha que vive no sertão do Brasil lá no final do século XIX daí esse jogo tem um pouco de crafting ele tem que procurar alguns itens no cenário tem a parte de conversa olha lá passa em 1876 o jogo e você vai ter que sobreviver a esses difíceis desafios de se manter vivo na região árida do Brasil no sertão do Brasil então você vai descobrir algumas coisas de sobrevivência nesse jogo tem que coletar itens tem que usar a sua inchada o seu facão para transformar esse cenário e a trilha sonora também tem que ter destaque porque a gente escuta músicas brasileiras isso é muito interessante nesse jogo o jogo não tem data de lançamento ainda deve ser distribuído em capítulos e até agora foi confirmado para PC através da Steam achou interessante então anota aí o nome Arida um jogo promissor brasileiro no dia 8 de novembro de 2019 teremos Death Stranding esse jogo emblemático do Hideo Kojima criador de Metal Gear e a gente não sabe ainda qual vai ser o objetivo do jogo o que a gente vai poder fazer nele do que se trata é tudo um grande mistério enquanto o jogo não sai o youtuber Barely Regal colocou no seu youtube um vídeo que mostra como ele acha que seria o jogo Death Stranding se fosse desenvolvido lá no meio dos anos 90 para Playstation 1 nesse console de 32 bits olha que interessante cara a gente consegue ver o personagem totalmente limitado com bem poucos polígonos criando ele com movimentação ali com as pernas meio esquisitas coluna totalmente reta e esse cenário totalmente com poucos polígonos olha só a pedra tem um, dois, três uns dez polígonos no máximo uma coisa que não combina tanto ali com o jogo de Playstation 1 é que você consegue ver o horizonte e o formato de movimentação de câmera parece estar melhor do que do Playstation 1 tem aqueles diálogos simples e clássicos também do Playstation 1 e nos vem na cabeça uma ideia já pensou se o Kojima dá uma louca e resolve lançar esse jogo também para o Playstation 1 ou para o Playstation 2 numa versão totalmente simples mas que rode nos consoles seria uma coisa bem ousada né é mas a gente sabe que ousadia é o nome do meio de Hideo Kojima enfim esse jogo ele lembra um pouco de Alone in the Dark com não é com esses lourdes aí mas com gráficos pré-renderizados tem alguns momentos que mostra alguns gráficos parados e só o personagem andando com a câmera fixa e foi bem criativo bem bolado bem bolado como diz nosso amigo Silvio Santos agora se você for reparar bem não parece tanto aí um jogo de Playstation 1 em 2014 um grupo de fãs de Resident Evil se juntou e criou começou a criar né o Resident Evil 2 Reborn que era um remake do segundo jogo da série só que um ano depois em 2015 a Capcom avisou que eles iam fazer oficialmente o Resident Evil 2 Remake inclusive que foi lançado no começo de 2019 um jogo muito bom agradou muito os fãs vendeu bastante então né naquela época o Resident Evil 2 Reborn lá dos fãs foi arquivado foi engavetado e não viu a luz do dia porém eles começaram em 2016 a fazer uma continuação desse jogo que foi feito pra homenagear o Resident Evil 2 então eles montaram a Invader Studio e criaram o jogo Daymare 1998 então esse jogo tem muitos elementos de Resident Evil 2 ele presta uma homenagem a esse jogo que eles tanto gostam e agora saiu um gameplay de uma hora na internet que eles mostraram como tal o desenvolvimento desse seu Daymare 1998 Inclusive alguns outros caras que já foram produtores de outros jogos da franquia Resident Evil entraram no projeto como por exemplo o Kazuhiro Aoyama que ele fez o Resident Evil 3 e agora tá como produtor associado do projeto e também o Satoshi Nakai que fez o Resident Evil Zero Code Verônica e também tá trabalhando como designer dos monstros agora desse Daymare 1998 que é o que você tá vendo na tela esse jogo será lançado nos próximos meses já pra PC e posteriormente chegará também pra Playstation 4 e Xbox One Cara eu nem acreditei quando eu vi isso fizeram um jogo feito por fã chamado Teenage Mutton Ninja Turtles Rescue Palooza o que que é? é uma homenagem a um jogo feito do Nintendinho que foi o jogo que eu mais joguei na minha vida que é o jogo do Star Trek Ninja do Nintendinho só que eles colocaram tudo aquilo que os fãs queriam por exemplo dá pra você escolher 60 personagens pra jogar então não é só os 4 Artroga Ninjas Donatello Michelangelo Rafael Leonardo não você pode usar 60 caras como o Mestre Splinter a April O'Neil e vários outros caras tem 17 fases novas mais 4 fases bônus e cooperativo local de até 4 pessoas porque no Nintendinho a gente podia jogar só com 2 pessoas no máximo que é o que cabia de controle e nos fliperamas a gente podia jogar com 4 pessoas então aqui com 4 pessoas jogo gratuito é só baixar eu deixei o link lá no Game Over no Facebook do Game Over só procurar lá na busca você coloca Tartarga Ninja se você demorar um pouco pra encontrar e você pode jogar no seu computador com controles e com 4 pessoas no mesmo tempo muito massa cara e ele foi feito por Mersu X que é um cara que sempre faz adaptações de jogos de Nintendinho inclusive fez Tartarga Ninja e alguns outros jogos clássicos a Bossa Estúdio orgulhosamente apresenta o seu novo grande simulador que é o Pigeon Simulator é simulador de pomba você vai poder controlar esses ratos que avoam é bom é da mesma produtora de Surgeon Simulator aquele jogo lá que você faz simulação das cirurgias que não é um simulador na real né e também Iron Bread aquele simulador de pão e aqui você controla uma pomba ou um grupo de pombas que vai fazer coisas de pomba ou seja cagar na cabeça das pessoas cagar nos carros bater nos vidros quebrar muito desses vidros e até algumas coisas que eu nem sabia que as pombas faziam como explodir carros e carregar pessoas enquanto voam que coisa incrível né então se o seu sonho sempre foi ser uma pomba e fazer coisas de pombas esse jogo é pra você ele não tem dado de lançamento ainda mas pode ficar tranquilo que a gente te avisa quando ele for lançado a gente jamais vai deixar passar uma informação tão importante você já entrou no Instagram do Game Over tem até o de One Punch Man aqui mas não é isso que eu quero te mostrar e sim os nossos stories eu sempre coloco os stories lá e ó deixa eu até voltar aqui pra mostrar o primeiro aqui ó Playstation 2 Playstation 3 Playstation 4 os prédios que parecem mesmo os consoles o que mais? comprei um PC Gamer daí o pai o Rick fala aonde? ele fala nas casas Bahia mandou uma rosaça o Rick chorando que triste quando o seu amigo começa a jogar um game que você domina você tá aqui há 3 dias eu estou aqui há 3 anos sempre quer dar uma de boa no seu jogo preferido né? ó lá na hora do jogo cegados amigos jogando um do lado do outro tranquilo e na hora dos pênaltis cada um vai pro seu canto o cara subiu na mesa aqui ó 1900 não 1530 tava lá o Ken Reeves em 2009 tava lá o Ken Reeves 2019 também em 2077 ó lá ele no Cyberpunk 2077 aí sim ó o galera do PUBG ali em cima galera do Fortnite ali na direita a treta rolando seu filho disse quer dizer o meu filho disse que queria um switch de aniversário rá olha isso cara switch pra quem não sabe é aquele aparelho que você coloca pra fazer uma lã pra fazer uma rede de internet interna olha a cara do moleque com o switch na mão entendeu? nada se os gráficos já tão assim em 2019 imagina não em 2012 imagina em 2019 o gráfico de cima de 2012 bem mais bonito que o de baixo de 2019 ei ai ai estamos indo pro passado passado e agora a diferença gritante dos gráficos do Playstation 1 e do Playstation 4 olha só Lara Croft ali na esquerda no Playstation 1 e no Playstation 4 na direita aí sim hein isso que eu chamo de evolução a Nintendo falando vamos liberar os mods ou não daí os caras ah vamos o que pode dar errado olha ali o Goku segurando a espada do Minecraft com o escudo do Bob Esponja e atrás o trenzinho maluco não deu muito boa vou reiniciar o computador ali rapidinho beleza daí o Windows Update fala ah você ativou minha carta armadilha cara é sempre quando você quer reiniciar o computador rapidamente ele faz aquela atualização bizarra quando você vai desligar ele pra dormir não daí ele desliga de primeira finalmente comprei o jogo que eu queria muito e zerei um dia é saudades Gustavinho filho você viu meu carregador celular a cara do menino nada e nada eu olha lá eu vi isso virar isso lembra do jogo do Homem-Aranha e agora o último jogo do Homem-Aranha massa né e o jogo do Homem-Aranha VR que a gente mostrou parece esse de cima aqui fui jogar Mortal Kombat e o moleque fala chorando e o pai foi tão ruim assim perdi de Flowers Victory é online o negócio fica tenso eis que chega o jogo novo que você comprou e você vai dar um cheiro a sua visão olha lá e a visão do jogo nada a ver essa postagem a visão do jogo faz sentido minha cara voltando pro jogo salvo depois de vários meses sem jogar onde é que é isso? onde é que eu tava? o que é que tem que fazer? onde é que pula? aí você esquece o cachorro aberto e seu portão foge entendi nada quando seu primo mais novo vai na sua casa jogar videogame cara imagina alguém deixando o controle do seu videogame assim comendo chips assim deixando o seu controle tudo zoado galera vocês sabem que vocês podem mandar o que quiserem pra nossa caixa postal caixa postal 6010 Londrina o CEP tá aqui embaixo também e recebi duas coisas muito legais hoje dá uma olhada ó revista jogo véio cara essa revista que mostra sempre coisas retrô nessa edição a revista é um especial de Sonic tem muita coisa sobre o Sonic olha lá pra você matar a saudade muitas curiosidades sobre o Sonic os personagens os vilões e também tem algumas outras coisas sobre outros jogos do Mega Drive olha lá Turma da Mônica tem Comic Zone He Star e mandaram também um pôster do Sonic olha que legal então mais informações jogovéio.com.br tem várias revistas retrô lá pra vocês agora olha que legal que a May May 1 me mandou pra mim nesse pacote são duas camisetas que ela fez pintado a mão cara sensacional ó ela perguntou pra mim que estilo que eu gostaria eu falei que dos Tartaroganinja dá uma olhada que massa camiseta do Tartaroganinja e nem parece ser pintado a mão é muito bem feito olha o detalhe aqui cara como você fala que isso aqui é pintado a mão ficou perfeito ela faz o desenho que você quiser você pode procurar ali tá escrito ali embaixo May Underline May Umi que é o Instagram dela você pode fazer as encomendas por lá pergunta o preço certinho ela faz regata manga comprida manga curta o que você quiser e essa aqui ela mandou pro Thiago também camiseta dos Tartaroganinja olha de perto aí que massa muito bem feito né é meio um borrachado cara no Facebook artesanatos mãe e filhas é facebook.com barra artesanatos mãe e filhas você pode fazer a encomenda eu vou vestir essa camisa agora pra você ver cara olha que legal que ficou ó ó que bonito já é minha camiseta preferida não tem desvantagem pode falar com ela então pelo Instagram pelo Facebook aqui o detalhe só da estampa pra você ver como que fica totalmente profissional você não fala que ela fez isso aqui a mão sim cara foi a mão muito legal né você pode escolher o desenho e ela enviou também dois chaveiros que ela mesmo fez de biscuit olha que legal cara chaveiro do Sartaroganinja muito legal então May Mayumi muito obrigado pelo presente gostei muito você vai ver usando muitas vezes aqui no Game Over cara acabei de receber minha camiseta e é muito massa cara olha só os detalhes os detalhes são muito bons é tudo certinho tudo perfeitinho no lugar nem parece o feito a mão e cara o toque é bacana e o desenho ficou perfeito cara eu achei muito massa o tamanho do desenho as cores quando eu falou pra fazer eu falei cara eu acho que esse desenho aqui coloridão vai ficar muito massa realmente gostei demais muito massa já ouviu falar no jogo Cooking Simulator simulação de cozinha só que esse aqui é simulação mesmo não é que nem aqueles jogos tipo Overcooked que você sai correndo joga comida de um lado pro outro é tudo feito de um jeito mais simples não aqui você tem que fazer tudo você pega um tomate você tem que cortar o tomate pra colocar na panela então e eu fui jogar pela primeira vez sem um tutorial e você vai ver no que que deu e aí galeras beleza eu tô aqui com o meu computador da AMD o meu Ryzen 2700 e vou jogar Cooking Simulator tá louco pra jogar esse negócio você quer seguir o tutorial no seu primeiro dia é lógico que não que mané tutorial vamos lá eu sei cozinhar cara porque que tem um dardo na cozinha parece perigoso tem um relógio gigante também não me apressa tem poucas coisas tem só batata e tomate ô tomate cara batata é a melhor coisa do mundo ah limão não é batata o que é isso aqui aí batata quero batata peguei a batata eu lembro da música pega batata e começa a rechear opa tem uma faca sem ponta aqui e corta a batata olha eu posso escolher como que vai ser o corte nossa fazer um corte julienne sei lá nem lembro como que é o corte julienne olha cara simulação de corte de batata nossa eu tô cortando batata tudo errado é batata rústica chama quando você corta tudo errado calma aí eu tenho que pegar pedaço por pedaço a batata não não pode vamos pegar a travessa inteira vamos lá joga no óleo cadê o óleo e o restaurante tá aberto os clientes tão chegando tão pedindo uma sopa de sopa de tomate não vamos fazer a batata coloca aqui a batata não dá pra colocar na fritadeira nem tem óleo nessa fritadeira vamos fazer a sopa de tomate então pra sopa de tomate eu acho que a gente vai precisar de tomate tem a receita aqui? não tem receita vamos fazer sopa de tomate com batata então ih caiu o tomate deixa eu pega o tomate vamos lá dá pra deixar aqui? dá vamos cortar esse tomate fazer essa sopa de tomate como será que faz sopa de tomate? corta opa tomate mais bem cortado do planeta ó tá uma delícia parece aqueles tomates de churrasco que o pessoal corta tudo zoado vai beleza cortei devolve lá a faca vai devolve a faca pega o tomate faz o que com o tomate? vamos botar onde é que tem a panela? tem tanta coisa aqui bota o telefone não, no lixo não joga o tomate no dardo ih joguei pega o tomate aqui no canto da janela vai cadê a panela? vamos pôr no micro-ondas isso tomate no micro-ondas fecha bota sei lá bota no start filé deixa fazendo aí bom eu vou colocar o tomate tudo quanto é lugar pegar mesmo o tomate colocar no liquidificador não sei como é que faz sopa de tomate nunca fiz sopa de tomate isso põe no liquidificador liga o liquidificador liga ué não liga? tem que pôr na tomada? tá na tomada tem um bilhete aqui esse aqui é meu favorito ué aê cadê o tomate que pôs aqui? desliga ué não tem nada cadê o tomate? será que voou o tomate? vamos pegar esse tomate quentinho aqui e colocar onde? eu não consigo achar a panela aqui cara será que tá na geladeira a panela? às vezes tem umas panela de arroz na geladeira né hum salmãozinho é isso aqui isso que eu vou fazer que salada de tomate que bota aqui vamos fazer salmão mas ó a panela aqui achei boa bota a panela na fritadeira não aqui bota no fogão fecha a geladeira né nossa eu vi que tava ficando gelada aqui maior geladeira do planeta beleza ó agora bota o tomate cadê esse aqui que já tá quentinho do micro-ondas coloca aí vamos ligar o fogão aê tá dando certo? põe no máximo ah deve tá no máximo será que tá funcionando? dá uma mexidinha isso tá funcionando será que eu tenho que pegar um tomate cada vez e colocar lá? dá por tudo assim ó ah dá pra girar opa é mas vamos fazer uma sopa de tomate bem cheia de coisas isso filé tomara que o cara goste de batata e salmão também caiu no chão dá por de volta? dá ninguém vai ver né mata as bactéria isso calor mata a bactéria tá ficando boa essa sopa? não tem como ficar ruim com isso aqui ah o tomate batata caiu beleza esse salmão vamos cortar ele olha o salmão começou a ficar frito que legal cara vamos cortar corte bem preciso como que corta? aqui cortar certinho ae bem fininho cortei tudo zoado mas coloca lá na nossa sopa de tomate cliente vai gostar vamos surpreender o cliente ele pediu uma sopa de tomate vamos levar uma sopa de tudo aqui ó joga aqui não vai arra a panela ae ó tô pegando a prática do negócio no curso de culinária que eu fiz falaram que não pode ser tapa de madeira mas o jogo deixa vamos mexer isso aqui mexe boa deixa mais um pouquinho ih tá ficando preto aqui vou pegar com a mão mesmo ah não posso pegar com a mão que tá quente tira tá ficando tudo zoado vai bota aqui em cima bota na bancada ah não como é que eu boto na bancada isso deixa na bancada aí e tá muito quente o que eu faço vamos pegar o extintor de incêndio nossa senão vai pegar fogo no negócio queimou a batata aperta como que eu uso o extintor vai pronto agora a batata não tá mais quente pronto sossegado ah cheguei aqui já tem outro extintor onde é que eu coloco esse vamos jogar no dardo vamos testar uma pontaria ali ah errei o que acontece se eu colocar o extintor dentro do microondas não pode ainda bem é um jogo educativo que ensina as crianças e é uma sopa o que eu faço com ah já sei vamos botar no processador não dá pra pôr não dá pra pôr eu tenho que transformar isso em uma sopa como é que eu faço já sei preciso que virar uma sopa só colocar um pouco de água vamos botar aqui isso aqui ah não pra cá pra cá ué tá de sacanagem né ae bota um pouquinho de água até cobrir pronto de água quente perfeito agora põe no fogo de novo vai ficar uma sopa deliciosa hum e sal tem sal será achei sal nessa caixa aqui ó sal beleza comprar boa vamos pôr só uma pitadinha de sal isso só um pouquinho pra ficar tudo bem salgadinho acho que tá faltando sal acho que tá bom mais um pouquinho né só pra não faltar joguei o sal errado caiu tudo no chão bota direito lá vai tá tudo vermelho acho que tá bom então onde é que entrega pro cliente aqui oba tá pronto põe aqui alô tá pronto tá pronto onde é que eu aperto acho que eu preciso de um prato né vamos encontrar um prato tem esse prato dentro do microondas aqui ó não isso não pode pegar o que é isso que cozinha é essa aqui não tem prato será que tem aqui dentro precisa de um prato aqui embaixo será não tem prato no lixo será que alguém jogou um prato no lixo não dá pra ver ah os pratos aqui vamos colocar num prato de sopa lógico né isso num bowl vamos lá coloca a gente tem que pegar a panela despejar no prato a sopinha opa delícia ah mas precisa colocar os ingredientes também tá caindo tudo fora vai cai dentro metade de dentro metade de fora vai 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 tá horrível isso aqui vai joga é isso você viu né caiu uns lá dentro ó a prova ó tem coisa lá dentro ó beleza tá pronto vamos entregar essa sopa deliciosa aê o que é isso aqui servir ficaram satisfeitos não gostaram minha fama diminuiu mas era uma sopa de tomate tinha tomate e muitas outras coisas super nutritiva ah não gostaram eu vou embora também não posso ir embora eu sou um escravo dessa cozinha eu vou fazer uma coisa pra mim ih tinha deixado o fogo ligado ah eu tenho um mixer eu vou colocar esse mixer vou guardar ele aqui ó sorte que não dá vou colocar ele dentro do microondas não dá esse jogo aqui é muito polido agora eu consegui vou encher de óleo vamos botar pra esquentar bota mais esse também porque eu sou um cara que gosta muito de batata frita vamos fritar alguma coisa que as coisas mais gostosas da cozinha são fritas e achei um óleo aqui vamos pôr um pouquinho mais de óleo que eu acho que tá faltando abre despeja eita cacilda eu apertei o outro errado ficou com um pouquinho de caco de vidro vou pegar isso peguei com a mão não tem problema onde eu jogo põe no lixo pronto vamos fazer batata frita que isso aqui eu sei ó bota batata vamos cortar certinho agora aí vem pra cá corta mas não dá não tá ficando certinho vai vamos cortar como se fosse batata frita corta assim isso tá ótimo ó vamos colocar lá pra fritar fritando da esquerda da direita tá meio zoado solta aqui aí agora tá fritando e como que eu vou tirar essas batatas aqui não pode ser com a mão não tem aquela espumadeira espumadeira pra pegar batata vai ter que ser com uma panela acho que tá bom já vamos lá pega isso olha lá ó douradinha que maravilha vou comer sozinho isso aqui colocar só um pouquinho de sal aí ó tá super bonito pegar um prato quadradinho bem bonito e vamos despejar aqui opa pra cá isso despejar no pratinho será que esse é o melhor jeito de despejar? não vai deixar cair vai 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 tá caindo metade eu vou comer essas que sobraram aqui eu vou entregar isso aqui pros clientes fazer um agrado eu sei que eles não pediram mas é o que eles merecem tirar uma foto do seu prato lógico vamos tirar uma foto do prato ficou bonito vou colocar até um porta retrato de coração aqui a melhor prato de batata tá aí como é que tira a foto? aqui tchan ótimo tudo bem que esfriou meu prato agora que eu tirei foto né vamos entregar ixi já pode ter entregue peixe com limão é isso mesmo vai a entrada do peixe com limão e minha fama de cozinheiro tá indo pro ralo então é isso aí galera espero que vocês tenham adorado esse vídeo aqui se vocês não foram meus clientes vocês adoraram certeza né então vou continuar fazendo o vídeo desse cooking simulator que eu achei legal prometo que a próxima vez eu faço tutorial e descubro como faz pra pra cozinhar esses negócios que não está fácil mas fácil cozinhar na vida real nossa que atrocidade olha isso é minha cozinha não ficou das melhores mas no próximo certamente vai ficar um abraço até a próxima e tchau você sabe que de vez em quando eu faço umas pinturas aqui eu pintei mais uma carta de Magic que são os Elfos de Findhorn dá uma olhada que legal que ficou e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto